A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O primeiro sonho dos sonhos de amor E no dom de quem se esma e suspira É estrelinha a brilhar Que apetece agarrar Para ver se é verdade ou mentira Nasce em Lisboa no dia das mentiras de 1927 Ela com sua mãe e aqui com a irmã A cançonutista Maria Antonieta E o pai, violonista da Orquestra Sinfónica Da Emissora Nacional Faz os estudos primários na capital No ensino particular E com cerca de 15 anos tem lições de canto Em 1944, após algumas atribuações Na seleção dos intérpretes Para o filme A Menina da Rádio É convidada a prestar provas Porque alguém mostrou esta fotografia Ao realizador Arthur Duarte Feitos os respectivos testes Estava encontrada a protagonista É um filme que lhe trará um Oscar O saudoso e consagrado ator Oscar Lemos O meu coração dormido Acordou quando te vi E ficou doido barrido por ti O êxito da estreia tem repercussão imediata Na imprensa da época É capa de tudo o que é revista O Século Ilustrado Modas e Bordados Vida Mundial Ilustrada Rádio Mundial de O Século A revista espanhola Primeiro Plano E tantas mais Contrariamente ao habitual Afinal é o cinema que lhe abre as portas da rádio É convidada a integrar o elenco De cancionistas da emissora nacional E vêm os programas em estúdio Os chorões para trabalhadores Espetáculos ao longo do país e no estrangeiro Aqui como convidada especial No 22º aniversário da emissora rádio Barcelona Mas o cinema reclama Ainda com Arthur Duarte Faz em Madrid o hóspede do quarto número 13 Encontra a cena entre outros Com o grande ator Estevão Amarante Ela numa cena em que revela Um dos seus melhores dons Cantar Em Madrid É contratada para o principal papel feminino De um filme espanhol Os Heróis de 95 E logo a seguir Participa na produção espanohitaliana Quando os anjos dormem Ao lado de Amadeu Nazari Recusa o convite de Vitório de Sica Para filmar em Itália Mas faz ainda conflito inesperado Também com Nazari De regresso Aqui a temos no Leão da Estrela Uma das mais populares películas De Arthur Duarte Tendo por companheiros de trabalho Além de tantos outros grandes nomes Da cena portuguesa António Silva e Milu Não, agora já não é fita É uma cena bem real Que põe fim a uma carreira Que durou precisamente 4 anos e 4 meses Eu, desde que me casei Abandonei completamente A minha vida artística Dediquei-me de alma e coração Ao meu lar Ao meu marido E aos meus filhos Tive dois filhos Dois rapazes Um deles, infelizmente Morreu num desastre de automóvel Com 19 anos Ao fim de 5 anos Quando eu já estava Enfim, mais recomposta Desse desgosto Faleceu o meu marido Fiquei novamente Muito abalada Mas o que me valeu Graças a Deus Foi o filho que me ficou É muito bom filho Somos muito amigos Damos-nos muito bem E temos os dois Um gosto em comum Gostamos imenso de viajar Temos feito grandes viagens Portugal conhecemos-lo todo De lés a lés Conheço também a Ilha da Madeira Viajamos também muito pela Europa Conheço bastantes países da Europa De resto, além das viagens E dos passeios A minha vida é muito simples Em casa Passa-se muito calmamente Vejo televisão Ouço discos Vejo vídeos E saio, enfim Para fazer as minhas compras E uma coisa que me dá muita alegria É quando encontro alguém Que ainda me reconhece E até me dizem Chegam-me a dizer Que a própria juventude de hoje Aprecia imenso esses filmes antigos É uma coisa que realmente Me dá muita alegria Maria Eugênia vai cantar A primeira canção de Oscar Que se intitula Sonho de Amor Sendo a orquestra dirigida Por ele próprio O meu coração dormido Acordou quando te vi E ficou doido barrido Por ti Desde então a toda hora Tem por ti sonhos sem fim E eu deixei de ser senhora O primeiro sonho Dos sonhos de amor Peregrino o dom de quem cisma e suspira Estrelinha a brilhar Que apetece agarrar Para ver se é verdade ou mentira Vim dos anseios constantes de um lar Com alegres bênçãos Na paz do Senhor Não se pode exprimir Mas apenas sentir O primeiro sonho O primeiro sonho Dos sonhos de amor Os sonhos de amor Melhor Jair A alegria é exatamente como eu disse que o cinema é uma vida amiga, é uma pessoa de uma grande bondade e é aquilo que aconteceu no final deste filme. Seu sonho de amor, por sonho de amor, afastou-se da vida artística e foi para casa para o sonho de amor. É verdade, deixei um sonho da vida artística, é um sonho de casamento, dos filhos, da vida do lar. Agradeço-lhe o seu imenso, o fundo do coração. Olha, principalmente, não é? A juventude. É muito simpático, é muito amigo. Mas quero dizer, a camaradagem que havia nessa altura, o respeito que havia, o ambiente que se vivia na vida artística, foi maravilhoso. Fiquei maravilhada com o passeio da minha vida. Quando abandona, estava mesmo para ir para a Itália, sendo protagonista. Sim, não fui para a Itália porque, quer dizer, obrigava-me a sair do país não sei bem por quantos meses, não é? E nessa altura já demorava, já praticamente estava noiva e teria de abandonar o sonho do noivado para vir para a Itália, não é? De maneira que preferi dedicar-me à minha vida particular e deixar a vida artística, que de uma maneira geral é mais efêmera, não é? A vida sentimental da própria pessoa, com a sua vida particular, deixa mais raízes profundas no coração, não é? A outra vida deixa também, como está aqui agora à prova, não é? Deixa recordações também que nos movem e nos sensibilizam, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não tem a mesma profundidade. Obrigado. 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 Eu assisti, trabalhei com a Maria Eugéria, só queria fazer filmes com ela, fiz dois com o Miguel da Estrela, com o Felipe Freire, e isto parece que está tudo ligado. No sítio onde o Presidente da Junta da Venda do Pinheiro plantou o signo da terra, aquele pinheiro ali no lado, naquele local assisti eu, e ainda participo lá como figurante, à filmagem de Dois Dias no Paraíso, por Artur Duarte. Mas o resolvi aqui com a Mirú, não foi consigo, mas fui com a Mirú. Não, mas fui com a Mirú. Uma outra artista dessa época também, muito apreciada e muito simpática e amorosa, gostei muito dela também. Portanto, quando olhar para aquele torféu vai-se lembrar desta noite, não vai conseguir? Não, não é possível. Eu sei que não. Eu me apresentava isto, esta manifestação tão simpática do meu público. Do meu público, que eu considero meu público. E graças a Deus sempre me deram rongas de simpatizarem comigo, não é? Eu me apresentava para aqueles papéis que eu fazia, que eu interpretava, não é? E também, particularmente, me manifestava com a sua simpatia. Isso uma vez, e é verdade, que viram os dedos, os dedos, os filhos, que todas as várias gerações, desde 44, que costumam ser rongas. É verdade, é verdade. Até jovens, até jovens. Isso é que eu me admiro. Uma vez, eu estava a entrar na porta da minha casa, e um jovem, estudante universitário, dirigiu-se a mim e perguntou, a senhora, não é aquela senhora que fez a vida da Rádio, quando era nova? Eu fiquei surpreendida, porque as pessoas da minha idade, que me reconheçam, enfim, compreende-se. Agora, os jovens, é porque, atualmente, de exibem muitas vezes os filmes daquela época. E eles se viravam sempre. Sei que eu não precisava ler estas palmas. Algum, então, sempre diz, são os presentes, são os presentes, são os presentes, são os presentes, são as palmas para os artistas. E não lhe disse que ia acontecer? Não disse? Não, a coisa foi, palmas para o celular, palmas para o celular. Não, não, não. E, aqui, não sei. Não, não sei. Os profetas são a ser diretos presentes da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia, e também do manhã. E levam também ao programa da divulgação. Não fica já despachada Não Vou lhe pedir um favor de sentar aqui Exatamente Sentar aqui Já sou 24 anos Já sou 24 O meu coração dormido Acordou quando te vi E ficou doido barrio Um dia Desde então Alto da hora Tenho por ti Todos os sentidos E eu deixo de ser Que agora Eu não me O primeiro sonho Por sonho E amor E no tom de carisma E nos díaz É de linha a brilhar E nos tenta E nos tenta Ganhar Parabéns E entre os Tantos Mentiras Vim-me do dançaio Constante De o ar Para os Tantos Tantos Que E nos tenta Vim-me do dançaio Amém. Amém. Amém.